Alexandre XRE300, olha aí o castelo Castelo é a igreja, tá um vídeo Tá muito bacana ali, gostei Mais um vídeo aqui do motogrupo GPS, enviados pelo senhor Desliguei, mas liguei de novo Porque senão fica um vídeo muito longo É bom dividir porque você assiste um filme e assiste outro depois Senão fica muito longo A mulher do pastor disse que estava dizendo que toda vez quando ele viaja ele tira tudo no castato e bota pra bater na máquina Ela disse que por isso que o castato, toda vez que eu peço que o castato está cheirando Aí estava dando dica a ela e ajudou a dar troca Aí ela estava perguntando ao que comprava Aí teve uma menina que importou a ela Aí disse que se não usar troca, se eu não botar e tirar o castato vai comer do cabelo aqui Que não sei quem, a amiga dela está carrega assim do lado Eita Aí ela disse que hoje eu não sei essa troca não, minha filha Aí é uma dica aí, né? Que é uma dica aí Aí já estava dando dica mais outra Aí eu disse que o castato é com duas Tem conta que tem um cabelo que só ganhou Não é mesmo? Dá um trabalho triste Vista o creme e você consegue desembaraçar E a balaclava até melhor do que a toda Até porque o cabelo não atrapalha Que é mais completa ela cobre maior É maior, a balaclava cobre melhor Eu acho que tem mais gente lá com a droide É, o pessoal está aqui no retrovisor Tem uma XRE aí na frente Essa deve ser a modelo Rally Essas fotos grandes elas chamam muita atenção, né? Quando um Audi passa Tem muito cuidado com esse carro Ele fica tentando fazer a ultrapassagem forçada Aham É, mais um NC E as meninas também são tudo legal Gostei Todo mundo que ande na moto é legal Não tem como É Tá rolando Perfeito, amor A menina está dando sinal para entrar E de alguma maneira não Impressionante como o carro viaja, né? É, mais, tem que ter paciência Está atrás Está atrás Aqui vem uma... Aham Aham Pra quem não assistiu o vídeo passado, nós estamos indo... Não, não, não. Está aqui, não é? Tá Saímos de Recife, estamos indo pra Bezerros, no Agreste de Pernambuco Bate e volta de domingo Vai baixar aqui Vai baixar o volume, vai escondidão É a velocidade, já liguei o alerta aqui Que é o peso dos carros Pra subir aqui sempre é assim, parece que está parado, né? É Devido a diferença de velocidade Se chama velocidade relativa Vai dar um salve pro... Vai dar um salve pro... Vai dar um salve pro... Do Laranja Mecânica Meu amigo Pedro E foi aqui o... Passeio que ele fez Aliás, o Viver Hotel Fazenda, né? Oi? É o Viver Hotel Fazenda É Aqui à direita Aqui A entrada é aqui E como é o nome dessa aqui? Oi? E essa aqui na frente? Fazenda Veneza A Veneza É tudo do mesmo dono, né? Tu sabe? Oi? É tudo do mesmo dono? Não Fazenda é um e Fazenda Veneza é outro Beleza Eita! Chegou Bonanza! Estamos passando no distrito de Bonanza É um distrito da cidade de Vitória Vitória não, de Moreno É porque tem a outra parte que é de Vitória, né? Lá na frente Agora estamos no centro de Bonanza Hoje tem feira não A feira é de que dia aí? Hoje é feriado, né? Ah é, hoje é terça Pensando que hoje era domingo Chegou aqui a passarela Acabou Bonanza Para dar sinal, é? É o radar É para dar sinal? É, balançando o braço Ficou uma mão fechada, né? CBR Dá mais focando Não, tem que ficar em formato de zíper Não é como estão lado a lado além Não, você pensa que está, mas não está Um mais na frente e um mais atrás Esse está no grupo? Eu acho que está Eu acho que está O pessoal das Speed gosta de dar uma esticadinha Mas essa não está não Não, mas está puxando também, olha Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vamos lá. Vamos lá. Falta de experiência no trânsito. Experiência é boa. E às vezes tem experiência, mas a experiência é ruim. Pronto, agora é a chance dela passar. E a gente alinhou aqui. Vai atirar a roda, viu? Vai atirar a roda. Vai atirar a roda. Vai atirar a roda. Deixa eu ver sim. Show de bola, meu velho. Vou fechar esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.